Olá meus amigos de Luiz Corrêa, todo norte do Piauí, bom dia, segunda-feira, dia 4 de abril, estamos aí já no mês aí da Semana Santa, daqui uns dias, feriadão prolongado está chegando aí. Meus amigos, olha, nós estamos hoje aqui, no nosso giro pela cidade, hoje, lamentando aí mais um assassinato que aconteceu no nosso município, esse assassinato faz parte daquele outro assassinato que aconteceu em frente ao foro, segundo as informações, é um acerto de conta, mataram o Clésio lá em frente ao foro, agora mataram o seu irmão, segundo as informações, ainda tem um terceiro, mas disse que esse terceiro já sumiu, então, gente, foi um acerto de conta de um assassinato que aconteceu numa vaquejada, essa história ainda pode dar, ainda pode render muita coisa, mas não é por isso que seja vingança, que seja acerto de conta, que esse assassinato possa ficar aí no anonimato, esperamos aí que as autoridades competentes, polícia civil, investigativa, polícia militar, que é polícia ostensiva, realmente que vá atrás e realmente saber quem são os verdadeiros assassinos, segundo as informações, é ligado ao mesmo assassinato diante do foro, isso é um acerto de contas, mas isso não pode acontecer, falta amor, falta segurança pública, e a gente lamenta muito esse episódio que aconteceu e a tristeza no nosso coração de nesta segunda-feira, dia 4 de abril, começar uma semana abençoadíssima e com essa notícia triste, mas notícia boa, né? Estamos começando uma semana com muita paz, o sol está brilhando para todos, depois ontem de um dia de chuva, estamos aqui no centro de Luiz Corrêa, em mais uma segunda-feira, sempre no nosso giro pela cidade, a gente mostra a movimentação da nossa cidade, cidade linda, maravilhosa, queremos aqui mandar um grande abraço ao pessoal que foi aí na Romaria, na 12ª Romaria de Canindé, chegaram, segundo as informações aí, todos com muita paz, com muita alegria, foram e voltaram em segurança e parabéns, e espero começar esta semana proveitosa, que realmente seja de acertos, que seja de muita paz, de muita alegria e de muita harmonia, quero abraçar aqui todos os nossos amigos internautas, todas as nossas transmissões, giro pela cidade, você acompanha através da página do nosso Facebook, entendeu? Ao vivo. Gente, a gente hoje, nós teremos o nosso podcast de notícias, meio-dia, através da nossa TV Litoral Piauí. Hoje, meio-dia, estaremos levando para você todas as informações, acontecimentos, vamos falar do lançamento da campanha do pré-candidato ao governo do Estado, Rafael Fonteles, vamos falar de lideranças políticas, vamos falar também do que aconteceu em nossa cidade. Tudo isso, eu convido você, meio-dia, através da TV Litoral, a página do nosso Facebook, depois vai tudo lá, através do nosso canal no YouTube, TV Litoral Piauí. Um bom dia todo especial, mostrando aqui as imagens do centro da cidade, da cidade de Luiz Corrêa, essa cidade linda e maravilhosa, e que a gente possa começar este mês, não para falar desta violência que aconteceu ontem, de mais um assassinato, mas que o mês de abril seja repleto de muitas coisas boas, maravilhosas, para que a gente possa estar sempre fazendo o melhor para a nossa comunidade e para a nossa sociedade. Gente, grande abraço, que Deus abençoe, continue nesse mês de abril com muita paz e muita alegria. E pedi, fazer um pedido aqui, que a polícia militar, que a polícia civil, desvende esses assassinatos que estão acontecendo. Mais um, é acerto de conta. Segundo as informações, a gente vai buscar todas essas informações, através da polícia militar, polícia civil, a gente vai tentar entrevistar, a gente vai tentar obter todas as informações aqui, através do nosso canal no YouTube, também através da página do nosso Facebook. E desejar uma segunda-feira de muita paz, de muita alegria, e uma semana abençoadíssima para você e toda a sua família, levando sempre o melhor para a nossa comunidade e para a nossa sociedade. Abraçando aí todos os nossos amigos internautas de todo o norte do Piauí. Também vamos falar da vitória hoje do Parnaíba, classificou, está na semifinal. Vamos falar também do que aconteceu em Cajueiro, em Bom Princípio. Vamos falar de Ilha Grande, de Parnaíba, a filiação da Gracinha, que saiu do MDB e foi para o Progressista. Tudo isso, meio-dia, através da nossa TV Litoral Piauí. Grande abraço, Deus abençoe, estamos juntos, fique ligado!